Obrigado. Isso é seu. Não, não. Aí está. Que se me emprestou a mim? Aí dentro. Com sua própria voz. Bravo. Obrigado. Ti韓i. Dia veio mudar muito. Da realidade. Ela me chamou de mim mesmo. Ela me mandou o meu devido. E eu já sei que ela é tão ruim. Nós sabes que eu sou muita Firste Carp officials. Eu estou caminhando que eu dormi muito. Mas eu estava ali... Ele disse, mas em vez de pegar uma arma, eu te dou, eu digo, sim, eu tenho três. E assim te has despertado, e se na edade de pauta te vai cair, eu digo, cinco ou cinco. Está malita. Está malita. Pensava que ibas a escalar até aqui. Eu quando me disse, eu me acabo de levantar. Muévete. Eu não sei. Você está sentado? Mas eu tenho um dia que eu vou passar por aqui. Eu não sei. 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 Eu estou dentro. Eu têm medo de me matar aqui dentro. Tinha muita prisa quando o desconectaram. Imagino que o circuito principal sofreu uma ruptura. Busca um câble e conecta a fonte de energia ao transmissor. Isso deveria restaurar o circuito. Estação elétrica. Estação elétrica são... Estou sem saber seu nome. Estou sem saber seu nome. Estou sem saber seu nome. Eu, de forma ironica, chamo de sonho reparador. Estou sem semeja com essa hum biga. Estou sem umaedeção esperária. Estou conforto em frente ao olhar. Estou sem saber que te acordarás. Ano, é mesmo que eu acolhamos! Estou sem falar com a cara aoわかります. Estou sem cerca do tempo. Estou sem medo. Estou sem medo. Aiden, informa! Não posso informar, estou morto! Por isso não me havias chamado. Por isso não me havias chamado. Deberias verlos, não me decido sobre qual me gosta mais. Ah! Bom, cheguei! Lleguei! Lleguei! Ela pela! Eles estão abaixo e eu estou aqui. É uma decisão difícil. Eu não se lhe daria. Que lhes jodem! Têm seus próprios homens. E o que acontece com a gente livre? Alguém tem que estar de seu lado. E quem vai fazer isso se não fazemos nós? Hum... Me lo pensaré. Vai, vai dar por tudo. Que? 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 Eu já acabo. Eu já acabo. E você continua me amando. Que competitiva você é. Que competitiva você é. Vaya! Estava cerrada por dentro, hein? Que pena! Que esperava você... Que? Que intelligente a parte de todos? Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Como você fez isso? Como eu fiz isso? Pois... Assim Eu... Estava fechado Me tiré aí Vou subir lá Me caí Allí E apareci aqui dentro Assim Sim Eu... Eu... Eu sabia que era um problema Eu tinha um problema E me dei conta que tinha um problema Com os actos reproducíveis Muito sério Porque a maioria dos poemas A única coisa que eu fiz Eu... Todos termian em actos reproducíveis Como essa Que falam como bonecos De uma maneira... Full Hardcore Eu vi muitas campurras Eu vi alguma coisa Eu acho que... Você publicou alguma coisa em algum lugar? Eu publico alguma coisa Ok A ver... O acto reproducível também é bonito Não, 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 não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Vale, contesto... Vale, contesto... Me encanta porque eu posto... Vale, contesto... E enquanto eu escuto... Mejor não É, é um professor que eu disse... Tirando... Aizza... E agora eu esqueça eu não de encerra como... Você pode ir embora... sadly... Eu... Tranquila... Eu acho que o ascensor foi derrubado... Não uma vez que усп manually sent Hum... Não, não... Eu associado pela metersa... Eu acho que os coaches me disse... Eu estou com不到... Eu... Eu organismos fucking... Eu des Doom... Eu... Eu... Eu acho que eles تھam... Eu... O que é que eu estou morto? O que é que eu estou morto? O que é que eu estou morto? Claro, o ascensor não é com a electricidade. Como não há electricidade... O que é que eu tenho que ir? Eu sou como... Como... Uma libra quando a alumbras com... Com uma linterna, sabe? Ou enciendes as largas, de repente. É a carretera. Eu me quedo mirando. Con cara a taroma. Eu tenho... Por não ler... Eu tenho... Ok? Vamos lá, vamos lá. Vai. A 3 é essa. A 3 é essa. O onde está o outro dois? Aqui. 2. Onde está o outro 2? Ah. Ui, ui, a um metro. Ah, sei o que foi. E agora que? Activa a estação de controle. Está na sala de controle. Vou para lá. Literalmente, agora o que é? Eu te amo enormemente a la seguridade de esta cidade. Só queria dizer para que te sientas valorado. E para que entiendas o importante que é isto. Vale, gracias. Supongo. Que tal vez? Que tal vez? Que tal vez? La porta já está abierta. Bueno, pero me faz ilusión. Wow. Hemos chegado, gente. Aqui não estávamos antes. Bua, a quem lhe daremos? A quem lhe daremos, eh? Se o vamos dar aos pacificadores. Os supervivientes são uns terroristas de merda. Um filho da grande puta. Não, não, não vou fazer chorar a eles. Vou a quemar o bazar. Vou a quemar o bazar. Vamos, dame... Que me den um lanza-llamas. Eu me ocupo. Han volado um molino? É verdade. Han volado... É que fíjate os subnormais que são. Que han volado por o que tenían electricidade. Sin electricidade, os infectados máis chungos podem entrar em sua base. E por quê? Porque o molino se o dí eu aos pacificadores. Se que lhe quede por culo a los supervivientes. O que é que lhe quede por culo a los supervivientes? Não está mal. Não está nada mal. Nada mal. Verdad, Agloth? Óptimo, incluso. Aqui tens tu paga, de acordo com o nosso acordo verbal. Ha sido um prazer trabalhar contigo, Aiden. O mesmo digo. Tened cuidado. É verdade. Eu lhe pedi uma torre de água, mas eu acho que se eles quiserem, também o hubieses comprado. Estás cabreada. Não, como tu veas. E sei por que o has feito, mas personalmente, eu te apoio como sempre a gente livre. Boa, soldado. Há muitas mais superestaciones. Se pudésse conseguir que todas funcionaran. Podemos primeiro ir ao ojo de pez e... Claro. Nos vemos na taberna. Te espero allí. Ah, vale. El... Ah, el molino... Vale, espérate. El molino que han petado, entonces, es este. Espérate. Molino que han petado es el que... Este. ¿No? El de roble. O cual? O uno que ya no existe. Claro. No está marcado en el mapa. Ah, bueno. Buah, como voy a pillar esta... Esta superestación eléctrica y se lo voy a dar también a los pacis, eh. No te haces tú a la idea. Buah. ¿Qué me han petado? Ah, das por culo a los terroristas. Y porque no puedo quemar el bazar, eh. ¿Qué has dicho? Otro que está en la esquina de arriba del todo. El menos politico. Yo no soy político. Yo no soy político. El que cuando hablan de política no siempre sonreír. Yo no soy político. Yo soy la política. Bueno gente, conseguimos un Kalashnikov y nos liamos a tiros en el bazar. ¿O qué? ¿O miedo? ¿O miedo? ¿O miedo? ¿O miedo? ¿O miedo? ¿Te conocemos? A mí no me dices que no eres. Si es que ya no puede ser. ¿O no? ¿O no? ¿A ver tienen aquí chafado? ¿O no puede ser? Bueno, ¿entonces puedo quemar a los supervivientes o no? Ojalá la gente del bazar hablara más con nosotros. Estas rendillas son absurdas. Todos queremos que haya paz. ¿Ves? Es que... Para que te hagas la idea. Te encuentras con los pacificadores. ¿Vale? Y todos... Todos dicen... Ojalá poder hablar más con los del bazar. Al final nuestro objetivo siempre es el mismo. Que es que todo el mundo esté bien. Ni sobrevivamos todos. ¿Por qué? Porque la supervivencia de la humanidad es lo importante. Te encuentras a los del... Te encuentras a varias personas de los supervivientes. Pues los pacis tampoco son tan malos. La verdad es que me salvaron la vida. Me ayudaron el otro día. No sé qué. Te encuentras con los líderes. ¡Muerte a los pacis! ¿Tú eres un normal? ¿Pero tú eres anormal? ¿Tú tienes un problema en lo que viene a ser en el cráneo que hace que no funcione o algo? Sí. Totalmente. Y que tenga un comando de comunismo no significa nada. Es que en su día... ¿Vale? ¿No te conté la historia? No. Bueno, gente. Volvemos a contar la historia que cuento siempre, ¿vale? En su momento, cierto partido político me hizo un raid. ¿Vale? Pero un raid de odio. Solo por joder... ¿Vale? Aprovechando cosas que me iban diciendo... Puse un montón de comandos... Y el bot, cada vez que pones cualquier comando de estos... Te manda un link... Para que mandes dinero. Así que llegó... Llegó un momento en el que ya no decían nunca más cosas. Creo que era... Sin exclamación y comunista. ¿Ves? Pones comunista y pones... Si quieres donar o cualquier cosa, usa este enlace. Había uno que ponía... Si quieres donar o simplemente insultarme pero por dinero... Puedes utilizar este enlace.